Onde que a gente vai? Para a praia Para a praia, e vai andar do que? De avião De avião Onde que a gente vai? Fala uma coisa para mim Onde você está? No avião No avião A gente vai voar Chegamos Depois de... Quantas horas acordado já? Nossa senhora E para ajudar aquele ali a estar pelado Por quê? Fez cocô na minha calça, gente É para acabar Começou as férias bem, né? Reparem O meliante ali, ó De fralda Não, tirou o tênis agora Só por Deus E o pequeno bote E o pequeno bote Não, tirou o tênis agora Uhul Tchau, tchau Nossa Gente do céu Porque eu pensei que eu ia estar na viagem Em Porto Seguro Nas férias Tá o frio que está aqui Só eu mesmo, né? A mãe não tem sossega A mãe não tem paz Ainda para ajudar a tomar menstruação Mas enfim A gente veio aqui para descansar, né? Para se divertir e tal Mas achei que dava para os meninos entrarem na água Mas acho que não vai dar não Ontem estava frio Hoje está frio de novo Acho que não vai rolar Vamos ter que fazer outras coisas Brincar Na salinha lá de brinquedo E adaptar Porque o clima não está ajudando Essa é a vista do nosso quarto Os meninos estão dormindo lá dentro ainda Fechei a porta um pouquinho aberta Para escutar eles Mas Giovanni foi buscar uns cafés para a gente A gente vai tentar relaxar um pouco Antes deles acordarem Porque a hora que acordar Já era Ó Frio em Porto Seguro Olha quem acudou Fala bom dia Um bom humor quando acorda Bom dia Bom dia Bom dia Papai está tomando banho no banheiro É Muito bem Está gostoso aí? Está gostoso aí? Deixa eu ver sua roupinha nova Primeiro drink alcoólico que eu tomo E o que? Acho que uns 4, 5 anos já Desde que eu estava grávida Daquele ali Nunca mais E está forte em misericórdia Vamos ver como é que vai terminar Como é que vai terminar esse rolê Gente, bora brincar? Essa é a ilha é boa Aquela A de amanhã Eu tinha pegado Mas saiu com medo Aqui, ó Que lindo Ah, o Otinho está louco Para dar uma agarrada Na passarinha Tá Lindão Tomamos um banho de 4 juntos Aí o Giovanni está tentando fazer o Otinho dormir E eu vim buscar um café E batata frita com óleo Porque eu vou na batata frita Você quer o que? Ah E está gostosa essa batata aqui? Você não quer mais ir embora? Não Não? Quer ficar mais? É É Tá bom Babá eletrônica Café Esse hotel aqui que a gente está Chama La Torre É em Porto Seguro E é tudo em curso A gente fechou direto Com o próprio site de vendas O próprio pessoal de vendas Do resort aqui A gente pegou aquela promoção Do começo do ano Da semana do consumidor E aí A gente pegou um pouco mais barato E tal E a gente conseguiu As datas dos voos Também legal E aí a gente decidiu Vim pra cá com os meninos Aproveitar um pouco Primeira vez que eles andaram de avião E está sendo muito gostoso aqui Não sei se vocês já vieram pra cá Mas nossa Muito bom Tem tudo Toda hora Que se quiser Enfim Olha a paz Entendeu? O único problema É que as crianças São muito novas ainda Então o Otinho E o Oli Ainda não podem ir Com o recreacionista deles aqui A partir de 4 anos O Oli tem 3 Então não dá Então a gente tem que ficar com eles O tempo todo Mas o Oli também Está aproveitando com a gente Então isso não seria um problema Mas se ele fosse mais velho E quisesse fazer algumas atividades Também é legal Se você tem filho mais velho Tem várias atividades legais Aqui que dá pra fazer Entendeu? Tô com preguiça ainda Cara Não cuidar? Pega lá o papaioto Pega Tá gostoso o Oli? É bom? Como é que chama isso aí? Como chama esse papai aqui? Pizza Pizza E foi isso por hoje Gente Teve apresentação de música Aí no hotel Também teve jantar temática Comida japonesa A gente comeu temaki Deu temaki grelhadinho Para os meninos E eles estavam derrotados Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se sim já sabe Clica no gostei Deixe um comentário E vejo vocês no próximo Tchau Tchau